Esse é o depoimento de uma mulher que acabou de sofrer uma tentativa de estupro. Não tem explicação para falar, não tem explicação. Um susto, meu Deus do céu. A mulher tem 45 anos e morava sozinha numa casa, num condomínio de kitnets. As casas são separadas por muros. O jovem que tentou estuprá-la era vizinho. Tinha acabado de se mudar para o condomínio. Ele mudou para lá há pouco por dia e eu saio, vou para o serviço, do serviço para a igreja. Ela conta que lutou para não ser violentada. Tapou minha boca e aí foi aquela luta corporal e eu gritando. Os vizinhos a socorreram e chamaram a polícia. Munido das características do indivíduo, a equipe foi localizada mesmo, feita a busca e foi dada voz de prisão. O suspeito confessa o crime. Achei que ela sentiria desejo. E ela não sentiu? Não, não sentiu. Ele confirma que pulou o muro nu. Mas você pulou para o lote dela mesmo? Sim, pulei. Estava pelado? Estava nu. E conta ainda o que pretendia com isso. Essa história que o Polisal falou que você quer ter fama? É isso? De certa forma. De certa forma o quê? Um nome sem fama é como fogo sem chama. De o mesmo, ele tem a passagem de roubo. O artigo 157 do Código Penal, no ano de 2014, lá no setor Pedro do Vigo. Para a vítima, resta esperar que não aconteça de novo. Um desejo que ninguém passe por um momento desse, porque sou Deus mesmo.